oi gente já comecei a fazer a transferência para o saquinho dessas plantas não fiz no vaso porque não tive condições agora de comprar os vasos então comprei os saquinhos é isso mais barato estou já mudando aqui são as dobradas aqui dobradas essa que são dobradas também a mesma essas aqui são triplas todas triplas as que lindas são essas plantas será que são simples mas são diferenciadas e olha só o tamanho da planta com um botão e a novidade que eu tenho para mostrar para vocês vou mostrar agora pra vocês não é essa daqui olha como está linda está aqui a vida ó destaca olha quantos botões botou aqui vamos lá vou mostrar para vocês olha só gente tcharam paulo flores é sim mas olha essas flores aqui foram poldas radical e todas essas aqui inclusive essa daqui já tá com um botão o botão vindo aí e essa folha aqui ela é veludada veludada eu fiz a poda essa daqui não sei qual são as cores dessas aqui eu fiz a poda radical como os caldex estão lindos então agora estou sabendo algumas eu sei as cores olha só que linda está aqui é uma folha ali duas e olha com flores linda linda e botão ali ainda então olha a gente as está aqui está aqui todas no chão todas no chão olha essa desse tamanho aqui ó com todos os botões tem mais aqui olha que linda então fantástico essas verdinhas aqui são brancas 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 vou estar ali branca também então gente não poderia deixar de mostrar a vocês essas belíssimas é só com outros botões linda eu tô mostrando a vocês vocês verem que coisa interessante E aí E aí